A mensagem governamental que trancava a pauta é referente ao ajuste salarial dos médicos do Instituto de Previdência do Estado de Roraima. Antes da votação, o deputado Coronel Chagas explicou as razões do veto. Um dispositivo que foi vetado porque se pretendeu, através da emenda apresentada pelo Legislativo, de recriar a GAN, que foi extinta no governo, exclusivamente para os médicos do IPES, não me engano. Do Instituto de Previdência. O assunto gerou debate entre os parlamentares. Gabriel Picanço. Eu queria também, presidente, me posicionar a respeito. Eu gostaria que os colegas mantessem o veto governamental, presidente. Os médicos fizeram o concurso sabendo do salário, sabendo do teto salarial. E agora, para assumir, querem fazer esse tipo de coisa, é ilegal, porque depois o Estado não vai poder mais fazer concurso, porque ninguém vai assumir, porque vai querer reajuste antes. Então, é melhor, é melhor nós mantermos o veto da governadora, vamos respeitar o que estava no edital, vamos respeitar o que estava no edital, e depois se trabalha, e depois se trabalha. Ou então, se vocês não quiserem assumir, chame os que ficaram no quadro de reserva. Presidente, só para explicar aos colegas, uma questão até de consciência. É diferente o médico que vai atender no Hospital Coronel Mota, que vai atender no HGR. Há uma diferença muito grande em termos de atendimento. E houve um concurso. É, o problema de carga horária, presidente, é diferente. Eu peço aos colegas que a gente mantenha o veto, não por ser governo ou não ser governo, mas uma questão de coerência, respeitando o edital que foi feito, aprovado por esta casa aqui, os valores que aí estão. O médico que não quiser atender no IPEC, se chame, subsequentemente, o quadro de reserva. São apenas quatro médicos, mas não é que atenda três, quatro pessoas. É a nossa vida profissional que vai estar nas mãos desses quatro médicos. E médico é uma profissão. Qualquer que seja a sua função, é questão de simetria de direitos, igualdade. Não interessa se eu sou advogada, sou defensora pública da família ou se eu sou defensora pública da execução penal. Eu sou defensora pública. Então, médico é médico. Se eu vou atender três, quatro, se eu vou atender multidão, é a minha especialidade. Então, eu defendo, sim, os médicos do IPEC. São apenas quatro, mas eu acredito que é simetria de direitos. Médico é médico em qualquer lugar, em qualquer especialidade. O deputado Soldado Sampaio chegou a solicitar a votação em destaque e a derrubada do veto governamental. Mas, diante das alegações de seus pares, retirou o pedido. Uma coisa é extinção, outra coisa é incorporação. Quando você tem incorporação, você não tem peca salarial. Então, nessa linha, eu vou retirar o meu pedido, não por entender que estou errado, que é um direito legítimo dos servidores, o fato é que os servidores ainda não tomaram posse, e até então eu imaginei que ele teria tomado posse, não é, é um recurso proveniente do IPEC, não tem impacto nenhum no Executivo, não há precedente para a demais carreira do Executivo, porque é um recurso à parte. Está aí o professor João, que foi conselheiro do IPEC, sabe como é que funciona. Tem um percentual do recurso do IPEC, que é destinado para pagar salário de servidor do IPEC, que é uma autarquia independente. Em votação aberta, nove parlamentares votaram pela manutenção do veto da governadora e seis pela alteração.